O dia em que eu deixei o Mr. Guinness desesperado. Alguns de vocês já conhecem o jogo Seven Days to Die, um jogo de apocalipse zumbi que você precisa construir bases e armas pra sobreviver no apocalipse zumbi. O Guinness e o Corey já estavam jogando há semanas em um servidor juntamente com o Cezinha e a Miranha, e já tinham feito muita coisa no jogo. Construído uma base forte, feito várias armas, vários veículos, enfim, era realmente um trabalho fenomenal. Aí um dia, de repente, eles tiveram a péssima ideia de me chamar pra jogar no servidor deles. Eu, que nunca tinha jogado e que não estava nem aí pra nada. Senhoras, eu estou, neste exato momento, inloco. Em o quê? Aqui acabou. Inloco. Convidei seus homens pra equipe e convidei seus homens pra equipe. Se você aceitar amizade, você aperta M. M? De amizade, é. M de navio. Aí você vai lá onde tem jogadores em cima, é um monte de bolinha, de bolinha não, um monte de bonequinho. Sim. E aí você clica numa cartinha que tem no nome do Kory. Perfeito. Beleza. E agora? Eu só consigo saber de que tem no seguinte, aí que você tem que andar pra chegar no vídeo. Cliquei na cartinha agora. Tá, agora eu vou ir te buscar, Rei. Cadê o carro? Ah, ele está perto, ele está perto. Ele está relativamente perto. A dois quilômetros, dois quilômetros. Ah, ele está relativamente perto. O medo era você nascer, tipo, oito quilômetros daqui, Solzão. Mas vocês iam me buscar, né? Né? Vocês falaram que ia ter um helicóptero pra ele, não estou vendo nenhum. Ah, que é bom, vou dar uma motinha pra ele que se foda. Olha, olha, não. Não, você vai me dar um avião. Será que eu tenho dois helicópteros no meu inventário? Você está com dois helicópteros no bolsazinho. Ah, mas ele está na frente de trás. Não, espera aí, isso é sério. A pessoa guarda um helicóptero no bolso. Cara, você tem que entender que não é um bolso, é tipo um cu mágico, tá ligado? Ah, não, agora faz sentido. Eu estava carregando agora há pouco 18 mil ferros no meu cu mágico. Fala de novo essa frase, por favor. Eu estava carregando 18 mil ferros no meu cu mágico. Não ouvi, poderia ser mais específico. 18 mil ferros no meu cu. É um cu muito especial. Pô, vou falar um negócio, mano. O Guinness é muito desagradável, cara. Por que eu sempre? Eu não entendo. Ah, eu gostei. Não, você é a única pessoa que vai dar um tempo. Eu acho que não vai dar tempo de fazer tanta dança, não é? Você te pediu para eu repetir sete vezes. Para você ver como você é deplorável, mocinha. Cara, eu abri a caixa de veículo. A primeira coisa que eu venho é o helicóptero. Nossa, querido, você é... Estrape mundo! Já está começando a atravessar. Peguem o seu... Caralho! Caralho, que merda é essa, velho? Você colocou... Como é que fala? Combustível? Deve ter. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. O helicóptero. O helicóptero. Aqui, ó. Isso é um helicóptero. Isso não é um helicóptero, isso é um girocóptero. E você vai aprender a usar ele agora. Não, não é possível. Ele tem 20 ocóptero. Mano, não é possível. Vem cá, ó. Eu vou dropar no chão, ele vai num saquinho, pega no saquinho. Bota ele no inventário e depois bota no chão. Cabe, abre o inventário. Abri. Aí você bota ele no seu hotbar, pressiona shift e clica nele. Mas aonde? Eu não tô achando ele aqui. Baú de armazenamento seguro, é isso? Literalmente aperta a tab. Vai ter um negócio que não tem tarde. Tem um monte de íconezinho. Eu vou largar o Solzoni aqui. Eu vou largar o Solzoni aqui. Não, moleque. Não, moleque. Pelo amor de Deus. Ele vai mamar muito quase. Aonde que tá inventário? Aonde que tá inventário? Aperte o Tommy. Eu apertei Tommy. Achei. Ok. Tá aqui, tá aqui. Pronto. Tá, bota no chão. Botei, botei. Agora eu vou abaixar ele. Você entra nele. Aperta aí nele. Tá, no canto inferior direito, quanto de gasolina tem? Por que que eu tô segurando meu pinto, velho? Não dá pra ouvir, tá planejando. Pra você voar, você vai apertar W, pressionar shift e o espaço voa. Pra você chegar numa certa distância, ok? Quando você estiver no ar, você vai pressionando C e vai olhando de lado quando você apertar com o botão do mouse. Vai jogando de lado? Por favor, Sozones. Você vai voar, pressionando espaço e W ao mesmo tempo. Daí você vai voar. Quando você estiver no ar, você aperta uma vez o botão do mouse. E aí você vai olhando de lado o seu helicóptero. Pressionando C, você vai deixar ele reto. O C abaixa e o espaço sobe. Tá indo pra cá. Eu tô apertando W e espaço não tá acontecendo nada. Não, você vai apertar o W primeiro. Peraí, você vai pegando um pouco de velocidade. Quando você vê que tá pegando bastante velocidade, você começa a apertar o espaço. Não vai te pressionar, você vai começar a voar. Não aperta muito, não aperta muito. Aí quando você ficar um pouquinho no ar, você vai apertando C pra controlar. Tá. Aí quando você estiver reto no ar, você só vai com o W pra frente. Tá. Ah! Isso aí tá dando trinta pirueta. Ai, cara. Que merda! Perdemo família. Agora eu vou aprender. Vai, na tentativa e erro vai. Peraí, antes fica no chão. Calma! Vai lá, vai lá. Peraí. Eu vou compartilhar onde é a nossa casa e você vai vendo pela bússola. Uhuuu! É o mundo ideal! Se você não aprender a voar nos próximos... Cala a boca! Eu vou chegar na base dos idiotas... Ah! Meu Deus, ele tá subindo muito! Não! Apaga a C, desce! Se eu sou um burro de frio! Relaxa, relaxa, relaxa! Eu sou gaúcho, mano! Ele tá me orgulhando! Ele tá me orgulhando pra morrer! Não vou, não vou! Foi só padauços sem vocês! Ai, quero que eu voltei! Não vou, não vou! Olha, o pai é brabo! E eu sou que... Fala, Guinness! Fala, que acabou! Fala, Guinness! Fala, fala! Não, não acabou não! Já acabou desde o início! Pra esquerda, seus olhos! Pra esquerda! Pra esquerda! Na estrada! Na estrada! É direita! É direita sua! Isso, 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 isso! Calma, rapaziada! Mano, eu sou muito brabo, na moral, velho! Olha aqui, ó! Peraí, peraí! Relaxa, relaxa, rapaziada! Tá tudo sob controle! Nunca esteve tão sob controle, pra ser sincero! Óbvio! Olha, 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 olha! Olha a elegância de um ganso mestre! Olha! Caramba, ele pousou certinho mesmo lá, ó! Mano, eu... Ó! Eu quero a minha medalha, por favor! Eu quero a minha medalha e as minhas virgens! Cadê? Sorza! Aqui! Cuidado com o espírito! Olá! Encontrei meu primeiro virgem! Olá, tudo bom? Vem aqui! Tudo bom, querido? Cuidado, cuidado que o bagulho aqui tá... Tá tenso! Parece perigoso! Ó, ó! Vem aqui, bem devagarzinho! Isso tudo é pra proteção, pra você ter ideia do que vem agorinha! Pra se proteger de você, no caso? Mano, o que que pode ser mais amedrontador que dois guinas numa moto, velho? Três guinas numa moto! Nossa! Agora vem cá, ó! Aqui você já tá em casa! Tamo feliz! Vem cá, Suzones! Tem um baú ali escrito Souzones! Aí você aperta aí no baúzinho! Ok! Primeiramente você vai pegar as fibras que tem aí! Não! É uma folhinha verde! Uma folhinha verde? Hum, fibras hoje é tarde! O que aqueles patetas não me contaram foi que eu estava chegando já na noite 35! E nessa noite 35, acontecia uma guerra! Em que uma cacetada de zumbis tentava invadir a base e a gente teria que se defender com toda a arma e munição que visse pela frente! Tá esquerdo! house! Ai ai! boxes! Ai ai! ossegues! ävs! ogueira! Amen dá medo de 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 realmentejud devil você saindo a humildo eu tô achando fácil. Nossa, os seus ônibus vão pegar até 1.030, daqui a pouco. Mano, na moral, velho, na moral, isso aqui tá muito fácil. Tem uma desertiva, rapaziada, já era. Eu entrei aqui e colonizei a todos, essa é minha cidade. Tem um zumbi que ele anda de 4, Renan, cuidado que ele pode pular em um momento. Ele tá sem munição, rapaziada. Embaixo, na casa, embaixo tem um negócio de munição. Apenas o outro. Apenas o outro. Gente, eu já vou ler o superchat, juro pra vocês. E dá só um tempinho aí, porque é mil pitas e mil tretas aqui, mano. Como direcionais. Tem uma cara 98 aqui, rapaziada, pra ficar tranquilo. Não, aqui acabou o jogo. Nós ganhamos já isso aqui, sério. Respiração, souzô, existindo sapucaia. Você tem mal... Você tem mal! É um rico de caça. Aeee, Didi! Vamos agora sair pra lutear. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu realmente fiz a diferença, sabe? Tendo finalizado a guerra e eu saí do vencedor, fui cumprimentar a equipe que eu liderava e decidi ir aprender algumas coisas novas sobre o jogo. Então, é o seguinte, rapaziada. Primeiramente, vamos discutir negócios, tá? Eu sou um mercenário, meus serviços são pagos. Guinness, ajoelha. Eu te dei 7 mil de dinheiro, como que tu tá pago? Você é o meu vice-líder, Corey. Você é quem eu escolhi pra ser o meu vice-capitão. Você é uma pessoa boa, lembre-se disso. Eu sou o capitão e não vou ser animado. Não, você na verdade é o... Você já viu o One Piece, Guinness? Eu não. Então, você é o Usop, tá? Pesquisa quem é. Eu sou o Luffy. Eu sou o piratinha que estica. Você quer ver o que vai esticar na sua cara? Tá, eu gostaria de pegar uma WP. Aí, tá em falta. Guinness, como seu capitão, eu exijo que você me disponibilize uma WP. Nossa, é assim mesmo que eu vou ficar, rapaziada. Caralho aqui, mostrando os EBS. Mostrei que o Guinness mamou, né? O Guinness tá subindo minhas ordens. É o que eu espero de um bom vassalo. Bloco de reivindicação de terra. É o que eu usei pra comandar aqui o lugar de vocês. Lá, você te lia pra mim. RP aqui. Cada um tem meio que uma função aqui. Eu sou tipo cozinheiro, entendeu? E eu sou o capitão. O meu chat diz que eu sou o Zoro. Então, quando vier uma briga aí contra zumbi, você vai ter que me dar... Pera aí, então. Você vai ter que me dar uma espada. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá entendido por que que eu não tenho camisa agora. Agora eu vou ser o Ace. Não, eu não quero ser o Ace. Eu quero ser o Zoro. É, eu não sei, mas agora, né? Eu sei pelo menos que ele... Teve aqueles... Não vou passar. Guinness, eu como seu capitão, eu exijo que uma espada agora. Vindo, que eu vou... Esparar. Seus olhos, vou te ensinar a usar os mods. Tá vendo esse porrete que você tem? Olha o meu. Volta, volta. É. Me passa o seu porrete. Meu porrete. Pega fogo, ele tem arame farpado. Você tem as mesmas coisas lá. Tá. Como é que dropa? Como é que dropa? Gente. Tá, deixa eu ver o seu rapidão aí. Aqui é cabum. Você tá sem armadura, Renan! Guinness, se você precisa... Eu tô vendo o seu palco! Essa é a intenção! Ajoelha e mama! Parece uma fombia, olha lá. Mó voluminho, piquico. Olha lá. Repete o que você fala, vai. Repete o que você fala. Vai, 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 vai. Repete. Quer ver você ficar com menos raiva de mim? Eu vou te mostrar como é que é o meu personagem. Você vai gostar. Pera aí. Nossa, mano. Você parece sabe quem? O tio que vende droga aqui perto. Que isso? Cuidado, cuidado. Corre, Renan. Corre, Renan. Que porra. Filha da puta. Consegui, graças a Deus. Agora que eu vi. É, não preciso ir lá quebrar as cadeiras. Ele morreu. Se sirva de lição. Se sirva de lição. Não se mexe com o capitão. Renan Zorones está ativado. É o seguinte. Como vocês puderam ver, Miranha e Cezinha, quando o capitão é desafiado, o destino paga o preço. É verdade. E aí, ó. Volto aí. Vai tentar prender o jogo? Caralho. Eu vou dar uma chance para ele. Vamos lá. Você está caindo nessa armadilha aí de tonto. Vem cá. Eu estou querendo sair. Vem, Aguinas. Estou na frente do meu acampamento. Não. Mas... Mas você quer o que eu faço aqui, seu povo? Volta na base. Você não arrumou nenhum porrete que eu falei que eu faço. Porrete que você está falando? Lembra que o seu porrete é bosta e o meu está pegando fogo? Eu vou te ensinar isso. Vem cá. Mas eu tropei. Você não quis me dar, cara? Não, esse é o meu, Jamanta. Eu vou te ensinar a fazer o teu. Você é que nem aqueles caras do Valorant que não dropa skin. Vulgo eu. Eu coloquei tudo no canto inferior esquerdo. Você vai colocar tudo aquilo na sua armadura, nas suas coisas aí. Ele não sabe subir esse cara. Ainda embaixo, tem um monte de bandoleiras. Esse aí você vai colocar na sua perneira, na sua armadura, que permite você carregar mais bala. Não, você recarrega mais rápido, eu acho. Tipo assim. Ainda embaixo, tem também a bala putz, que eu recomendo muito que você pegue essa bala putz. Gente, eu estou ignorando tudo que ele está falando. Ela é realmente boa. Eu estou focado na minha frente. E ela, tipo assim, você só vai receber uma porque ela é muito difícil de achar. Sempre que a gente acha uma, a gente já fica como? Eufórico. Eu sou o velho, a parte da bala putz, que eu peguei isso aqui, tá? Toma, de novo. De novo. No canto inferior esquerdo, tem um bolso. A sua próxima moto que você vai ganhar é essa daqui. Não, eu quero essa daí. Desce dela agora. Vai, desce dela agora. Pega. Destranca ela agora. Vai. Destranca ela agora. Foi tiro de aviso. O próximo eu vou acertar. Você sabe que tem uma fresta aqui, né? Queria avisar os senhores que eu acho que o celeiro vai vir abaixo daqui a pouco, viu? Quem quiser ver... É, é só uma garagem? Não, desce. Desce da moto. Aê, vambora. Aqui, ó. Vem cá. Aqui são os caras que dão um quest pra gente. E a gente vai fazer. Por isso que a nossa base é do lado. É, eu quero conversar com esses erruelas. Ô, não. Eu quero conversar com esse filha da puta. Quando você tava ontem à noite quando os caras estavam invadindo a nossa base ali, vacilão? Eu vou dar um tiro na cara dele. É sério mesmo. Eu vou dar um tiro na cara dele. Ô, seu pateta, é o seguinte. É o seguinte, moleque. A partir de agora, quem manda aqui é sapucaio caldeirão. Eu sou o líder em MC Jampou e eu exijo o pagamento de imposto. Senão vai vir 12 motos e 5 laranjas pra ser um de você amanhã. Pronto, agora pode ensinar, Gui. Ok, vou lá matar zumbi. Quantos metros que é essa sua quest? 400. Beleza, aí você vai de motinha. Eu vou deixar, eu posso deixar você só matar zumbi? Deixa eu ir sozinho. É só matar zumbi, eu não preciso de você. Então, amassa, Renan. Qual que não seja valioso. Socorro, senhora! Meu Deus! Meu Deus! Você caiu todo mundo! Meu Deus! Ele é o meu mundo! Yes! Nossa! De zero, mano. Tudo! Yes! Ah, não caiu do olho dele. Yes! O que é isso? Com bomba? Não, a gente foi quebrando a estrutura ali embaixo. Vai demolir o resto ainda. Peraí, peraí, peraí. Posso demolir também? Pode, mano. O plano de demolição aqui no bagulho. Zoro! É nóis. Ah, eu cansei. Tem alguma coisa não esperada. Aê, moleque! Madeira! Isso aí, isso aí! Madeira! Próximo, olha lá! Tudo caindo, bonitinho! Nossa! Nossa! Muito bom! O celeiro veio abaixo! Meu Deus! Eita! Meu Deus! Fogos de artifício! Equipe de demolição mesmo! Muito bem, rapazes! É o seguinte, agora que acabou a demolição, eu gostaria de falar um negócio pra todos vocês aqui. Presta atenção. Eu vou agora numa missão de matar zumbis. Enquanto eu não estiver aqui, o capitão vai ser o Cory. E enquanto isso, Cezinha, eu tenho uma missão pra vocês, Cezinha. Que? Vai colher uns milho pra nós ali que eu vou fazer uma pipoca hoje de noite. Já que ainda tem uns pontos pra explicar pra ele. Ô Cory, explica isso! Ô Sorzone! Você vai ver aí que tem um negócio chamado habilidades. Aí, cada uma dessas coisinhas vai te dar um negócio. São cinco habilidades primárias e uma é um livrinho onde você vai achar esses pontos pelo mapa. com o que você quiser, tipo, ah, sei lá, eu quero ser mais snipero. Então, você vai em percepção. Eu esqueci tudo que eu quero. E aí, cada habilidadezinha tá falando na parte da direita o que que ela faz quando você for querer comprar elas, entendeu? Sim. Então, é isso. Você escolhe qual habilidade você quer, primária e... pega tudo que você quiser. Eu aconselharia, eu aconselharia se você quiser pegar coisa bastante, assim, no mapa bastante item e você vai em vantagens de influência e tem ali melhor negociação e aventureiro audacioso. Aí você vai ter que subir ponto de intelecto e depois você compra o ponto de aventureiro audacioso. O Renan entrou no olho do furacão. A gente tá aí expurgando informação na cara dele. O bicho deve tá confuso de uma maneira. Eu tava viajando, não entendi nada que ele falava. Eu não entendi absolutamente nada, rapaziada. Eu tô muito perdido. Eu não sei o que fazer. Olha, achei um ponto de gasolina, meu. Que sorte é a minha. Meu! Que sorte é a minha, meu. Meu, eu gostaria de um... Eu gostaria de um KitKat, meu. Ai, caralho! Parece que o frentista não está muito a fim de conversa, meu. Ele tentou me morder. Meu, tome cuidado que o frentista é sapucaiense, meu. Fica legal, Renan. Foi obrigado a dar um tiro de airsoft nele, meu. Porrete, você pode bater com botão esquerdo ou direito. O direito consome mais vitamina, só que ele vai mais forte. Entendi, meu. Primeira coisa que vocês falaram nas últimas duas horas que eu entendi de primeira. Com o teu drone, você pode usar ele de baú também. Dá para guardar umas coisinhas ali. Não, o Guinness não falou. Obrigado, Cezinha. Nossa, vai tomar na porra do teu cu. Eu falei! Mas está tudo bem. Ele não tem boa vantagem, meu. Não sei como é que é. Nossa... Fala mais um lá. Meu! Você perdeu o braço, meu. Rápido. Pega esse cinto. Faça pressão aí no furo que ficou, meu. Antes que sangre mais, meu. Meu, você não está ligado, meu. Você pode ser perigoso. Oh, achei... Meu, eu acabei de achar aqui, meu. Não estou nem zoando. Achei uma base secreta aqui, meu. Incoming enemy. Prepare for conflict. Quase que eu tomei um puta susto, meu. Mas tem uma dona de cards aqui que está um pouco agressiva. Poxa, ela pulou. Deixa... Deixa eu te ajudar, meu. Pronto, pode vir. Meu, por que que esse zumbi quadrucate aqui, meu? Cuidado que esses aí, eles pulam em turma. Ai, mas... É o que eu estou pensando. Vai ser um pouquinho difícil pular morto, né, meu? Vem cá, drone. Eu vou usar o que o Cezinha me ensinou e eu vou armazenar coisa em você. Eu nunca mais ensinou nada pro Renan. Pancadaria no bar, o volume 2. Como assim, cara? As revistas, elas têm duas funções. Você olhar pra ela, tem um livrinho em cima. 11h59. Eu nunca mais ensino nada pro Renan. Meia-noite. A revista é porque você pode... Não, fique irressabiado, meu. Você sabe que... Que é tudo uma brincadeira, né, meu? Vai tomar no teu cu. Mano, eu achei muita coisa, velho. A gente vai fazer uma festa. Posso ser pra não fazer cola, meu. Você sabe o que que sapocaia faz com cola, meu? Você quer saber, meu? Melhor não dizer, né, meu? Certas coisas ficam pra imaginação, né, meu? Meu. Ó, me cuidaram aí, meu. Mano, eu gosto muito de interagir com o Quari igual o Boça, porque... Porque o Quari me entende na bocidade, velho. Meu. Você tem que ver, meu. Que tem que ter um pouquinho de malemolência, né, meu? Ah, tem que ser uma... Na hora de falar as coisas, né, meu? Tem que ser... É, eu como... Você está numa plataforma que é complicada, meu. Eu como bom paulista corintiano, né, meu? Tem que ser... Eu sou malandro. Meu. Eu, meu. 36 anos bem resolvidos. Por que que eu mataria um lobinho? Carne. E pele. E pele. Pele eu posso pegar do Guino? Você sabe que você pode fazer uma bolsa de couro linda, né, meu? Meu. Eu posso fazer uma Luiz Vitão aqui, meu, que vai ficar maravilhosa. Meu, você pode ser um novo vendedor da Daslu, meu. Meu. Não, sério, como diria um pateta, aqui acabou muito, velho. Não tem como, velho. Mano, meu, não tem como eu sair daqui, meu. Vou ser obrigado a usar meio os brutos, meu. Droga, essa porta é uma oponente... Tem uma... Tem um traco do lado da porta pra abrir na direita. Meu, sorte que o César é a pessoa mais maravilhosa do planeta Terra, meu. Quem tem o César tem uma amizade muito boa, meu. O César... Na da garagem, não é isso. O César, ele é o contrapeso do Guinness, meu. Pera, não tem? Não tem, meu. Dá pra pular aqui, meu. Ai, ai. Meu, sabe aquela coisa que tem o bônus e tem o ônus? Então, o César é o bônus. Eu vou tentar... Ai, 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 meu. O cara estranhamente não tá lagando com o Renan, velho. Pois é. Por que que ele é privilegiado? Haha, meu. Nem te conto, meu. E eu vou te ensinar uma coisa aí, senhor Mr. Guinness. Ó, meu. O seguinte. Esse mundo injusto, meu. Privilégios injustos existem também, meu. O que você pode fazer, meu, é tentar se rebelar contra a sociedade. Meu! Um headbanger. Eu acho que ele tem que entrar num movimento anarquista. Você tem que ser igual eu, meu. Um headbanger. Meu, eu acho que ele tem que se rebelar contra todo mundo, meu. Ser adolescente aos 40 anos, meu, hoje tá na moda. É, meu. Morar com a moda. Não tem visitado. Tem que tomar o todinho todo dia, né, meu. Meu, sem agitar ainda. Mas se você for, ó. Se você for um puta headbanger radical, meu. Daqueles barra pesada, meu. Você chacoalha o todinho, meu. Nossa, aí, meu, você vai virar, nossa, o rei da rua. O rei do condomínio. Peraí que eu tô num veterinário. Condomínio. Do condomínio. Cadê o meu amigo Cory, meu? Você não vai acreditar no que eu encontrei, meu. Meu, o que você achou, meu? Meu, eu acabei de encontrar, meu. Fichas de cassino, meu. Meu, podemos jogar aquele pôquer, meu. Mas é claro. Por favor, não vá postar a casa, meu. Meu. E a Lourdes, ela pode ficar chateada, meu. Eu vou te contar uma... Tem que morar na rua. Aquele pôquer, meu. Eu vou te contar uma coisa, Cory, mas você não... Pelo amor de Deus, não conte pra vó Lourdes, meu. Meu, pode deixar minha boca um túmulo. Meu, eu fui na casa do Marquinhos, meu. Eu falei pra vó Lourdes que nós íamos jogar Pro Evolution Soccer, meu. Mas na verdade, meu... Olha, eu conheço Marquinhos e ele é zica, meu. Meu, não dá nem pra falar aí... Forra pesada. Não dá nem pra falar em voz alta, meu. Então eu vou cochichar, meu. Nós jogamos pôquer, meu. Meu, na casa do Marquinhos? Meu, não valia dinheiro nem nada, meu. Era um pôquer só de fichas, tá ligado? Pôquer dos amigos, assim, meu. É, puta pôquer dos amigos. Mas, meu, não jogamos Pro Evolution Soccer, não, meu. Meu, o cara é muito rebelde, meu. Mas, ó, estou confiando em você, meu. Se eu ficar sabendo aí que essa história rondou aí nossas amizades, meu, eu vou ficar sabendo que foi você, meu. Meu, já te falei, meu. Aqui você pode confiar, meu. Já te falei, minha boca é um túmulo, meu. É verdade que o Renan saiu pra jogar Pro Evolution Soccer lá com o Marquinhos? Não, meu. Meu. Isso nunca aconteceu, meu. Meu, eu não faço ideia de onde você ouviu. Não sei do que você está falando, meu. Essa malquinha. Eu acho que você está equivocado. Poderia falar com você em particular, Quarim? Por favor. Meu, não sei do que você está falando, meu. Eu acho que você sabe, meu. Não, meu. Eu jurei de pé junto, até virei o chinelo pra justamente isso não acontecer, meu. Meu, então... Ele descobriu de alguma outra informante. Eu acho que o Marquinhos contou pra ele, meu. Corey, eu acho que você foi hackeado, meu. Meu! Será que é a tal da máfia russa, meu? Chegou até mim? Você anda com alguns contatos aí da... Dos Avengers, mano? Meu, será, meu? Que aquele... Meu! Brasileiro forte me pegou, meu. Meu, quase fui mordido por uma cobra, meu. Me perdoe cortar o assunto, meu. Até que eu realmente agora fiquei embasbacado, meu. Veio um rap. Meu, será, meu? Será que ele vai vender minhas redes sociais, meu? Ai, meu. Como agora eu vou poder ver o meu queridíssimo da Faria Lima, meu? E me ensinando os outros trades? Como, meu? Eu vou aprender agora com o meu coach favorito da Paulista, meu. Meu, tu não tem que se preocupar, meu. Porque olha só, tu sabe que eu sou teu amigo, né, meu? Meu. Ainda bem que eu tenho amigos que nem vocês, meu. Eu recebi ontem, meu, no meu SMS, meu, um rapaz chamado Fabiano, meu. O rapaz, meu, ele ensinava como ganhar dinheiro sem sair de casa, meu. Aproximadamente 5 mil reais por dia, meu. Não, meu. Sim, meu. Tô te falando. Me conte isso, meu. Como faz? Meu, pelo que ele falou, tudo que você tem que fazer é primeiro mandar 300 reais pra ele no Pix, que aí ele vai investir e vai se tornar 5 mil todos os dias, meu. Ô, meu, mas peraí, meu. Tem que dar 300 reais, mas depois eu vou ganhar 5 mil. Então eu estou no lucro, meu. Você está... Meu, puta investimento, meu. Puto investimento. Puto investimento. Os olhos quebrou. Me poste o meu rato, por favor, meu. Pode deixar, meu. Eu jamais deixaria uma oportunidade dessa passar pra um amigo, meu. Meu, e você nunca me meteria numa roubada, não é mesmo? Eu não, meu. O Fabiano também não, meu. Ah, muito bom, meu. E, meu, meu, é o seguinte. Você não precisa ter medo, sabe por quê, meu? Porque eu vi o perfil de Fabiano. Porque vocês sabem que eu sou o cachorro louco, né, meu? Eu gosto de pesquisar as coisas, ver até o fim pra ver se não estão se metendo numa roubada. Porque tem vários aí engenheiros sociais de internet, né, meu. Meu, eles são perigosíssimos, meu. Fiquei sabendo que eles trabalham até com aquele homem verde forte lá, meu. Exatamente, meu. Exato. Mas, meu, eu fui no perfil do cara, meu. Era o... Ai, caralho! Meu Deus do cachorro. Te mandaram o susto pelo e-mail, meu. Não, por cachorro mesmo, meu. Ele veio por cachorro mesmo. Pô, meu. Essa vizinhança fica cada dia mais complicada, meu. A dona Lourdes ali, meu, não coloca o cachorro na corrente, meu. Ai, depois tem que ficar ligando com a carrocinha. Pô, meu. Tomei um puta susto, meu. E agora é possível que meu chat fique me taxando porque eu matei um cachorro. Mas eu não tô nem aí pra vocês, meu. Foda-se. Eu mato mesmo, entendeu? Meu, você não matou, você fez eutanásia, meu. Exatamente. Eu levei ele para... Humanizado! Eu levei ele para o paraíso dos cachorros, meu. É diferente. Meu, lá ele vai ter ossinho todo dia, meu. De São Pedrão. Cão Pedro. Que ele vai receber os melhores petiscos, meu. Mas, meu, vou te falar. Eu tava comentando sobre os engenheiros sociais, meu. Meu, diga. Mas, Fabiano, você pode confiar total, meu. Porque eu entrei no perfil dele no Instagram, meu. O cara tem uma foto numa Ferrari, meu. Meu! Tô te falando, meu. O cara está rico, meu. Com certeza, né, meu. Porque, meu, se você dá 300 reais pra ele e recebe 5 mil, imagina quanto ele tá recebendo, né, meu. Meu, ele deve estar... Nossa, meu. Ele deve já ser o Eike Batista, meu. Meu, ele deve estar tirando dinheiro de algum trouxa e nós vamos entrar nessa pra ganhar junto, meu. Sim, meu. Aí, ó, a gente tenta pegar outros trouxas, né, meu. É sempre o mundo dos espertos, meu. É aquela coisa. Toda hora sai o esperto e voltaram de casa, né, meu. Exatamente, meu. É muito importante aproveitar as oportunidades, meu, quando elas vêm na sua frente. Meu, porque a gente tem que ser bicho solto, meu. Aqui é paulista, meu. 36 anos bem vividos. Zona Leste, né, meu. Corinthians. Zona Leste, né, meu. Não pode deixar a oportunidade passar, meu. É isso aí, meu. Então é o seguinte. Eu vou... Agora eu já pedi um empréstimo no banco e um pra minha avó Lourdes, meu. Cheguei e falei, vó. Nossa. Morri um pouco. Vó, a oportunidade tá aí. Aproveita quem quer, meu. É verdade, meu. É aquela coisa. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né, meu. É, meu. Exatamente. Mas o raio cai, né, meu. Ah, mas o Pix pode cair, né, meu. Aí não tem problema. Meu, pode ser que a minha mandíbula esteja doendo de rir, meu. Talvez. Os melhores e piores amigos de 2022. Ai, meu Deus. Meu, mas eu fiquei muito preocupado quando você falou da máfia russa, meu. Eu falei da máfia russa, meu. Nem lembro, meu. Você falou, meu, que tem pessoas querendo raquear as redes sociais, meu. Meu. Que eles protegeram hoje em dia, meu. Meu, agora que você falou, meu, você não vai acreditar, meu. Diga, meu. O que aconteceu? Raquearam o meu Twitter, meu. Não é possível, meu. Estou te falando, meu. Raquearam o meu Twitter. Eu confiei no cara que falou que ia me dar mais 30 mil seguidores, meu. E alguém deve ter raqueado ele, meu. Porque eu sempre passo antivírus no meu computador. Mas eu não sei o que aconteceu. Meu, meu. Mas o pior mesmo é quando você tem aí uma pessoa que trabalha com você e você confia nela. Tipo um editor, né, meu? Meu, tipo um editor de vida. Esses dias teve um amigo meu, que ele era do school, meu. E aí ele confiou no editor dele. Você acredita, meu? Não é possível. E ele... Eu não queria falar nisso, mas o editor dele estava vendo coisas ilícitas, meu. Estava vendo coisas perigosas da internet, meu. Coisas que não podem ser ditas aí, meu. Sabe como é, né? O homem tem que se satisfazer, né? Mas aí ele não contava, ele não contava, meu, com esses bandidos virtuais, meu. Que acabou pegando a conta desse meu amigo do sul, meu. Meu. Mas... Mas esse seu amigo confiou... O canal pro editor dele deve ser um burro, né, meu? Não, meu. Ele confia de coração. Eu acho que o editor dele também sofreu o mesmo golpe, meu. Meu. Esses caras são muito ardilosos, meu. Meu. Se a avó Lourdes avisa... Não entregue nada para estranhos. Esse cara nunca teria passado a conta de editor pra esse cara, meu. A falta que não faz um idoso na vida de uma pessoa. É a sabedoria diferenciada, meu. É, meu. Desbalanceado, meu. Eu nunca falei isso pra ninguém, meu. Mas o meu sonho é me tornar um idoso. Meu. Eu não acredito, meu. Mole, e eu tô só viajando esse tempo inteiro aqui no game, parece que tô escutando um podcast do mais cheirado possível. Eu tô carregando, eu tô carregando. Eu tô carregando meu jeito. Eu tô carregando meu jeito. Eu tô carregando meu jeito. Eu tenho que criar um moça-cast, meu. Eu dou um paulista-cast. Paulista-cast, paulista-cast. Ai, minha mandíbula tá doento de... Cezinha, Cezinha, lembra daquele fio que tava na base? Eu te falo pra ele que ele tá me acompanhando Enquanto eu tô no meio aqui nas viagens Meu, sabe o que que é isso que aconteceu com você Meu querido Guinness Você passou numa zona perigosa E pegou uma rabiola e enfiou no seu capacete Sabe quando você tá andando Igual aquele motoqueiro Pegando sua Raleigh Davidson E andando a milhão por hora e do nada você vê aquelas crianças Só desembicando a pipa No terreno Aí você passa de moto e do nada Enrala tudo Foi o que aconteceu com você É pra isso você precisa daquela anteninha na moto Obrigado pessoal do membro meu lindo Mano, o SPA não vir Aí complica meu, põe anteninha no helicóptero Valeu meu lindo Vai tancar o busque Eu tô te dizendo meu Você nunca vai ter esse problema mais É quando você passar perto das crianças Meu, elas não vão mais Enganchar a rabiola No helicóptero Mano, o mais engraçado de tudo É que ele falou meu, sabe o que meu Pra eu não colocar o quente jube na pizza Meu, é impossível Meu, é impossível Que isso? Você ouviu? Isto é um grito de um verdadeiro paulista Quando ele escutou essa frase sua meu Meu, eu estava apenas brincando meu Era uma anedota meu Eu jamais colocaria Que é o quente jube na pizza Eu sou um puta paulista meu Ele escutou e já começou a se remoer É melhor segurar ele meu É meu, as pessoas achando que eu falei sério meu Eu jamais brincaria com algo assim Meu, hoje as pessoas não entendem ironia mais né meu Não entendem As pessoas não entendem piadas meu Esses dias eu ouvi um cara falando que ia fazer partido nazista Só na ironia meu O cara tava de meme meu Ai não mano Cara, eu me divirto Ganharam um prêmio de falar merda Ah meu, porque você é o antro da sabedoria né meu Você é o paulo coelho né meu Porque você é o novo Dalai Lama né meu Você é definitivamente o homem mais sábio do mundo né meu Você é budista né meu Meu Você é o novo Rasputin né meu Não é possível É diferenciado meu Eu não acredito que eu tenho o prazer de estar na mesma calda de discord meu Com um cérebro tão avançado meu É tanto que aí meu Que tá escorrendo aqui pra mim um pouco meu Meu Essa eu sou sabedoria contagiosa meu Porque eu gostaria muito que fosse meu Você me ajuda a passar no Enem meu Me ajuda a passar no psicotécnico meu Tá difícil pra mim meu Renan, eu tô literalmente ouvindo a live enquanto jogo meu Tá parecendo um podcast de usuários de ervas muito suspeita Meu Estou falando pra você tomar cuidado com isso meu Não usamos essas coisas Nós fizemos proerde Nós temos pós-graduação e proerde meu Meu, eu estava lá que nem um jovem bocinha meu Estava lá dançando com aquele leão todo alegre meu Não me venha me falar de drogas Por favor Exatamente meu Aqui conosco mano A erva Apenas chimarrão né meu Uma puta homenagem ao povo gaúcho né meu Ah meu, mas quando você tá com aquela vozinha Lourdes ali meu Fazendo um chazinho também é bom meu Eu gosto muito de... Pera aí meu que eu vou conseguir formular a frase meu Não Meu, é muito bom meu Quando... Meu Meu Termina a frase meu Tô esperando meu Meu, é o seguinte meu Vocês sabem meu Que não existe nada melhor nesse mundo do que... Arroz Não meu Não meu Arroz é muito bom Vamos sendo um pouco mais ousados meu Vamos sendo um pouco mais ousados Qual é a melhor coisa deste mundo meu Uma coisa meio promíscua assim Meu Aquele misto do Mr. Lanches meu Não meu Não é de comer ou é de comer de outro jeito Se é que você me entende meu Mas será que o horário permite meu Meu É claro que permite meu Estou falando disso mesmo que vocês seus pervertidos estão pensando De fazer corujão na lanrause meu Ah meu Meu A vó Lourdes nunca deixava eu jogar meu Mas Meu Eu como o novo Einstein paulista que sou meu Eu vim aí Com É meu Hospital Albert Einstein foi batizado em minha homenagem Meu 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 Eu montei minha própria lanrause em casa meu Peguei meu computador meu Comprei um cabo de rede Na verdade eu roubei da escola né meu Porque tá um pouco caro Meu Meu Mas um pouco Você é quase um delinquente meu Meu Não contem pra ninguém pelo amor de Deus Meu E aí meu O que que eu fiz? Cuidado meu Pode ter policiais virtuais te vendo meu Ô Corey Ô Corey É verdade que o Renan ficou roubando o colégio dele? Meu Eu não sei de nada meu Eu não estou sabendo de nada que você está dizendo meu Corey eu tô falando sério meu Eu acho que você foi raqueado meu Meu Tem pessoa sabendo informações privilegiadas E eu? Por que que eu fui falar justamente com os Vingadores meu? Justo aquele homem forte verde Meu Meu cuidado vai se machucar com esse veículo meu Ah vem cá, vem cá, vem cá, me segue, me segue Ah, tem o Paulo não, né? Saia da moto, saia da moto Venha pra cá Se liga na plantação de Cadeiras Gamers Vem cá, vem cá, vem cá de perto aqui, ó Ele tava falando sério Ele tava falando sério Não sabe o quanto Você viu a melhor pixel art existente Faz isso não, faz isso não, isso aí estraga mesmo, real, real Faz isso não Eu sei Sabe o quão trabalho esse aqui dá, galera Mano, o Gui, mano O Gui É, mano É, foi bom Gui, mano Minha live caiu? Não quero Gui, mas você já procurou um psiquiatra? Sabe quantas tem, quantas cadeiras tem em cada fileira? Hã? Trinta e uma O Zones está agora, nesse momento, em crédulo Não é divertido? Não É uma plantação de Cadeiras Gamers Meu Deus Aí você pensa, pô, isso aqui é muito A sua plantação, então, tipo, de alimentos deve ser maior Vem cá, seus homens Olha a nossa plantação Mostra, cadê? Aqui, ó Essa aqui é a nossa plantação de alimentos Ai, meu Deus do céu, cara O cara montou um cinema ali no meio do nada e a comida que é essencial pra saúde Você vai comer essas cadeiras eventualmente, né, meu? Aliás Allez, deixa eu ver um negócio aqui, ou, obras Renan Tenta entrar nessa moto junto comigoising, vem cá Ah, meu, meu, eu preferiria não fazer isso Tenta, tenta, tenta Não consigo, está trancada Tenta entrar ai Pronto Aeee Olha, funciona O Guinness, guindos, vai andando no nada ai que eu vou fazer um fundo musical O que é isso? Vai. Eu ganhei uma conquista quando você parou de cantar. A conquista Newark. Oh, here, wherever there's everything where my heart is, my heart is going. Miranha, você tá sendo muito legal comigo, então eu queria te confiar um segredo. Posso te confiar num segredo? Filha da puta. Calma. Calma. E se você falar toda hora que você não é meu amigo, desgraçado? Era justamente esse segredo que eu ia contar. O Guinness fica de vingancinha contra os outros porque ele é, além de desumilde, é imaturo. Agora eu vou fazer uma missão. Se você precisar de alguma coisa, Miranha, não hesite em chamar o Corey. Até mais. Oh, como é que eu puxo o grau na moto aqui? Eu quero me tornar um cria. Fica apertando o C. Sim, 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 sim. Bah. Parar. Caralho, caralho. É, mas você tem que saber puxar, né? Se você não puder que nem um Zé Muela, aí você vai acabar virandinho. Nossa, eu já gastei muito combustível aqui. Quando eu repetir a quinta série, é... Meu, posso fazer uma pergunta, meu, e você promete que não vou me julgar, meu. Já tô julgando, meu. A minha pergunta é a seguinte, meu. Existe nesse jogo um guindaste aí, meu, ou alguma coisa com corda? Tenho certeza que não tá funcionado assim, 100%. Quem empacou sua moto, é isso? Ou o seu... Não, se você entalou em algum lugar, é só você fazer aquele esqueminha. Desce, aperta o E e pega a moto de volta. E se não tiver coisa dentro, né? Se não tiver coisa dentro, se tiver coisa dentro, aí... Vai ter que... Aí mamou. Deixa eu ir lá. Não, meu, calma, tá tudo sob controle, meu. Não, meu, não, meu, não, não! Que isso? Ai, graças a Deus, meu. Pronto, tá tudo certo. Deu tudo certo, relaxa. Só que... Meu... Gente, eu acho que eu me fui de par um, caralho. Pera aí, como que eu caí aqui pra começo de conversa? Mano, como assim a passagem que tava em cima de mim foi selada? Não é possível. Que isso aqui, cara? É dark, por acaso? Não, é um buraco? Sim. Você foi selado, eu acho que já sei até que você fez isso. Mano, real, eu fui selado. A gente já sabe, então. O que aconteceu? O que aconteceu? Guinness passou em tempo. Eu sou amigo, Guinness. Meu, eu acabei de encontrar. Foi o Guinness mesmo. Eu ouvi o barulho. Nossa, o Guinness ainda coloca aqueles blocos que não dá pra pegar, tem que quebrar eles. Ele fez isso com o Cory, o Cory tava sem hit de reparo ainda. Cadê meu helicóptero? O Cory tava na merda e ele fez mesmo assim. Guinness, eu desci do meu helicóptero, meu helicóptero saiu voando na diagonal e sumiu. Tem um helicóptero rosa aqui. O que que é o helicóptero rosa? É. Pera, parou aí? Tá aqui na frente da casa. Tá, agora, como é que eu saio daqui? Mano, o Guinness fez uma construção sofisticada pra me manter aqui. Cara, eu ia colocar o busco no bloco. O teu veículo tá ali. Cara, Cezinha, o meu veículo tá aqui comigo, Cezinha. Pode vir aqui que a gente vai caçar o Guinness agora. Liga o friendly fire aí, Cezinha. Como é que... Ok, Guinness, você é um bom Sandy. Cerveja? Nossa, moleque. Para comemorar o sucesso dos membros da minha equipe, decidi propor um brinde e dar uma noite de folga para todos os meus subordinados. Reunindo todo mundo pra tomar um negocinho. Agora... Toma, toma. Vamos tomar um gole geral? Bora. Bora. Caralho, ele pegou todas as cervejas. Ele tá com 10. Ué, vocês querem quantas? É só pra abrir os trabalhos, rapaziada. Cestou, cestou. Hoje é dia de maldade. Tem que ser aqui em cima, tem que ser aqui em cima. Tem que fazer um brinde aqui em cima. Cesar, Miranha, Guinness e Cory mentalmente. Vamos todos brindar. A mim, seu capitão. Você, Sanji, vai embora daqui. Eu não quero mais ouvir falar de você. Eu, como seu capitão, ordeno que todo mundo venha aqui fazer a dança da cordinha. Aqui tem um acorde. Faz a dança da cordinha. Vocês vão fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui. Vai, vai, vai. Passando. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Eu também vou. Essa aí passou. Essa aí passou. Essa aí. Passa, filha da puta. Essa aí passou. Tira pro alto todo mundo que sabe fazer brincadeira aí. E pro resto vai tomar no seu culo, Guinness. Agora é o seguinte, rapaziada. Próxima brincadeira agora é pra quem é cabra macho. Ó, todo mundo pega um bastão flamejante, beleza? Você também, Cesar. Pega um bastão flamejante. E agora todo mundo bate no Guinness. Forte, botão de direito e esquerdo mesmo. Vai, Guinness, bate em si mesmo. Vai, continua, continua, continua. Parabéns pra todos. Foi muito bom. Ah, Guinness, você sabe que por mim eu ficava a noite inteira dando tiro em você. Mas agora eu sou um capitão muito ocupado e eu preciso cuidar dos meus afazeres. Eu e o Guinness vivia se bicando, porém nenhum dos dois podia se matar porque o fogo amigo não estava ligado no servidor. Foi aí que eu pensei em uma forma um tanto quanto criativa de atacar o Guinness. Foi um grande prazer festejar com vocês todos, mas eu tenho uma enorme missão. Agora, eu preciso ir destruir toda a plantação de cadeiras gamer. Até mais. Por isso que tem um som de uma madeira quebrante. E ele foi mesmo. Será que se uma pega fogo o resto pega por tabela? Vamos ver. Rapaziada, eu preciso que vocês vejam se vai dar pra ver a fumaça daí, tá? Pega fogo, cabaré! Hoje eu não arredo pra Guinness. Guinness. Fogo na cadeira. Foi você que pediu. Não fui eu. O quê? O que você fez? Não, não fiz nada. Olha, só Deus pode me julgar, tá? Tchau. Tchau. Tchau, Tózones! O que você fez? O que você fez? Olha! As cadeiras destroem, Guinness. Você viu? Agora, eu fico me perguntando uma coisa. Fico me perguntando. Já viu aqueles canais que as pessoas... Destroem as coisas com granada? Eu tenho um canal desse. E tô precisando fazer conteúdo. Cê quer me ajudar? Tô só vendo aqui onde é que foi. São 100 horas de jogo, Sãozones. Granada incendiária. Gostei dessa daqui. Sãozones, são 100 horas de jogo, Sãozones. Então bora lá. Acho que 10 granadas da boa pra começar. Vamos. Só não usa, só não usa carga explosiva. Não, fica tranquilo. Eu tô com uma vermelha aqui. Granada de contato. Tá me seguindo por quê, Guinness? Quer ver os fogos de artifício? Vem comigo, Guinness. Vamos. Comemorar o... Mas antes eu queria fazer uma... Eu queria fazer uma... Um discurso, Guinness. É o seguinte. 19 não é 20. Nossa! Tem um lobo ali, Guinness. Tem que puxar o pin da granada? Guinness, a sua sorte é que tem um lobo e eu não quero matar lobos. Eu joguei uma granada sem puxar o pin. Eu quase morri do coração porque eu joguei ela no meu pé. Você tem noção que aquele lobo está impedindo eu de destruir? A sua plantação, né? Então, agradeço ao lobo. Fala, obrigado, lobo! Aú! Vai. Aú ainda. Ó, lua cheia. Clareia as ruas do capão. Opa, inimigos! Olha! Guinness, proteja seu capitão. Olha o lobo! Filha da puta! Você consegue, Miranha! Vai, Miranha! Vai, lobo! Por algum motivo eu ganhei experiência também. Muito obrigado, Miranha. Me diz uma coisa aqui, Guinness. Você... Você tem... São 100 horas de jogo. Você tem menos carinho... São 100 horas de jogo, Souzones. Você tem menos carinho pelas da esquerda ou pelas da direita. Você já jogou The Query, Guinness? Já? Não. Então eu vou te explicar qual que é a moral do The Query. Você tem que fazer escolhas. Você escolhe a esquerda ou a direita. São 100 horas de jogo. Você percebeu que quando eu falei esquerda eu vim no seu ouvido direito? E quando eu falei direito eu vim no seu ouvido esquerdo? Percebeu, não foi? Percebeu, não percebeu? Eu vou jogar um joguinho com você. Eu vou fazer perguntas de conhecimentos gerais. Se você acertar, eu não vou puxar o pino da granada. Se você errar, eu vou puxar o pino e vou tocar nas da direita. Aqui eu sou canhoto. A primeira pergunta é a seguinte, Guinness. Qual é o Pokémon número 78? Boa pergunta. Boa pergunta. O tempo está passando. RapiDash. RapiDash. É impressão minha, senhor Guinness? Ou você estava ganhando tempo para procurar no Google? Na verdade, não. Estou até com a mão para cima aqui. Ah, é? Olha, que sorte. Certa a resposta. Você é muito sorte... Você é bom. Você é bom. Vou tomar um goró em sua homenagem aqui. Caralho, ele está acabando com os nossos toques de serviço. Nossa, estou tendo um diavão. Qual é a mistura de quero-quero com o pica-pau? Acho válida a pergunta. Eu quero pica-pau. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Eu estou com uma granada nas cadeiras. Espera aí. Por que eu acertei? É verdade. Você acertou. Seria injusto, não é verdade? Mas a vida não é justa. A vida é muito injusta. Eu espero que você tenha aprendido uma lição hoje, rapaz. Mas vai pelo lado bom. Só vai te custar 12 cadeiras. Talvez um pouco mais. Eu vou lhe dar uma outra chance. Pode ser? Eu vou fazer uma pergunta agora e eu quero que você me responda na lata. Eu vou lhe dar quatro opções. No Valorante, qual foi o melhor jogador eleito em 2021? As alternativas são as seguintes. Brasileiro e MWZ, né? Você não vai esperar o Botão Granada. Vai, 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 vai. Alternativa número 1. Selena Gomez. Alternativa número 2. MWZ, já que você gosta tanto dele, eu também adoro ele. Alternativa número 3. Nax. E alternativa... Número 4. Cined. Tic-tac. Tic-tac. Quanto mais tempo você demora, mais perto eu chego... É o Tênis. Eu devia tocar uma granada agora. Só para você responder. Ai, meu Deus do céu. Mas foi o Tênis. Que tênis já basta o que tem no seu pé. Fala logo qual foi... Foi o Tênis. 2021, filha da puta. Ah, então foi o Cined. Está certo disso? Porque o Cined é melhor que o Nats. Valendo 150 cadeiras. A sua resposta está o quê, Cezinha? Exatamente, Cezinha. Por que está faltando uma cadeira aqui? Eu não sei do que você está falando. Eu vou adormir aqui. Foda-se. Tchau. Não, mamãe. Não, mamãe. Eu não vou parar de ver lives do Casimiro. Ah, Cezinha, era você? Eu acordei aqui do nada, Cezinha. Quero pedir, então, a todos os presentes. Digam suas últimas palavras para a plataforma que estou. Beijo. Liberdade. Seja membro e manda para os amigos no Zap. Be a B. E me ajuda a fazer um pouquinho.